Sexta-feira, 29 de janeiro Nat e Max continuam a conversa na calçada quando a vizinha se aproxima animada ela viu João lembrando-se de como o Milagre tem certeza de que João está vivo Nat e Max levam suas palavras a sério os três irão procurá-lo e não dirão nada para Milagre até que o encontre Vitória começa a beber ela está atormentada por pensamentos Oswaldo se preocupa Maria senta-se com Milagre e tenta distraí-la de sua dor fazendo falar sobre o seu consultório sentimental Max e Nat continuam procurando por João Milagre diz para Maria que o amor às vezes é doce às vezes cruel, às vezes amargo mas nada é mais belo que o amor almas gêmeas vagam pelo mundo procurando uma pelas outras embora às vezes encontre problemas Max e Nat estão em uma parte assustadora da cidade verificando os moradores de rua dormindo no chão espionando sobre os jornais e cobertores Maria pergunta para Milagre se o consultório sentimental deixa as pessoas mais felizes isso os aproxima? Sim, responde Milagre Pois bem, siga seu próprio conselho diz Maria mas Milagre não está pronta para pensar em romance quando Max e Nat estão prestes a desistir e voltar para casa ele vê uma figura dormindo sobre uma pilha de jornais Max então retira cuidadosamente os papéis do rosto do homem e encontra João ele chama Nat com entusiasmo ela chora você está vivo Milagre estava certa eles o ajudam a levantar João sujo e desgranhado olha fixamente para Max e Nat quem são vocês? eu não os conheço eles dizem que são seus amigos e que sua mãe Milagre está sofrendo ela pensa que você está morto João então se lembra minha mãe Milagre onde está minha mãe? eu quero ver a minha mãe e João chora no ombro de Nat Osvaldo decide deixar a residência para sempre porque Vitória perdeu o divócio Osvaldo vai até a casa de Guilherme e pede furiosamente uma explicação sobre o que aconteceu com Linda no banheiro pois suspeita que ele ajudou ela entrar no apartamento naquele momento Maria desamparada fala com o padre sobre Vitória e pergunta se é verdade que ela abandonou uma filha vários anos João Paulo olha para ela sem saber o que dizer mais tarde João Paulo visita Vitória para falar sobre o passado Vitória garante que ele já sabe quem é sua filha e exige que lhe diga o nome dela no entanto João Paulo não pode dizer ela pois ele secretamente soube por uma confissão João volta para casa e Milagre quase desmaia com um choque a vida de Vitória desmorona porque Osvaldo sai de casa e vai lhe dar o divórcio Maxi e Fernanda estão muito tristes João agora é um alcoólatra e está em obstinência aguda Cruz e Napoleão dão banho em João Fernanda está arrasada com a partida de seu pai Vitória não pode perdoá-lo Fernanda procura consolo com Frederico e percebe que ele é um verdadeiro idiota Maria desamparada se olha no espelho ela olha a sua barriga Osvaldo aconselha Maxi a lutar por Maria desamparada se ele realmente a ama Osvaldo também diz a Maxi que agora ele é o homem de casa Maxi suspeita que Osvaldo nunca mais volte Maxi chora e Osvaldo vai embora Quer saber mais sobre tudo que vai acontecer na sua novela favorita? Então se inscreva aqui no nosso canal Deixe o seu like aqui no vídeo e ative as notificações Até o próximo vídeo noveleiros